Olá, comunidade de Herval do Oeste! Alô, você, empregador! Ou você que busca uma oportunidade de emprego. Informamos que a partir desta segunda-feira, 11 de julho, a Secretaria Municipal de Assistente Social do município estará oferecendo um novo serviço para a comunidade. Trata-se do CINE, o Sistema Nacional do Emprego. Até então, este atendimento era oferecido na unidade de Joaçaba. Agora, estamos abrindo as portas desse serviço aqui no município. Estará funcionando no prédio do CRAS, na Avenida Beira Rio. Preparamos e capacitamos uma equipe para o melhor atendimento. É Herval do Oeste buscando cada vez mais a sua independência.